Bom rapaziada, chegou o grande momento então Eu marcar o grande encontro A minha irmã Com o Vini Dentus, tá ligado? O filho de Thiago Reis Vini Vamos Você encontrar Na frente Do Burger Aqui Tá vendo? Eu vi, agora eu fraquei Tá lá longe Tá lá longe Rapaziada Ele tá ali mexendo o celular, dá um zoom Lá atrasão, olha a minha Viu, viu Viu? Você vai lá mesmo? É, eu vou lá Bom rapaziada, chegou o grande momento Então, eu marcar o grande Encontro A minha irmã com o Vini Dentus Tá ligado? O filho de Thiago Reis Letícia Devolva meu celular Eu tenho certeza que ele vai Eu tenho certeza também Porque, né É eu, né Ele acha que vai ser eu Mas vai ser você Pronto Coloca o seu centro de celular aqui Ai meu Deus O dia de aniversário, tá? Põe, Letícia Eu também Chama, pai Você também é? Sério? O meu também? O meu também O meu também O da sua mãe também, não é? É Eles estão tudo muito igual Bom, gente Já estou aqui no celular Da minha irmã E é o seguinte Vou clicar aqui no Whatsapp Aqui, ó Ele te ligou? E por que você está com um carinha de apaixonado aqui? É porque ele colocou no meu celular Ai, meu Deus Não, mas é sério É sério Vou mandar um Vou chamar ele de amor, rapaziada Não, mas eu não chamo ele de amor Nunca chamou? Nunca chamou ele de amor Não, não é mentira, Letícia E de filho do Tiago Reis? Não Chama ele do que? Eu falei oi Eu chamo o Divini É irmão E de crush? Não Não chamo E de boy? Não, eu também Como que? Você já chamou ele para sair? Tipo, eu estou chamando ele para sair Você já saiu com ele? Já E quem chamou? Ele estava no dia também Ele me chamou Ah, não é aquele dia que descobriu que eu estava? Eu nem sabia que eu estava É, sei Sim É, olharam eu, né Então tá Agora vamos ver quando ele vai responder Rapaziada, esse vídeo vai ser meio longo Porque, né Não sei que horas que ele vai responder Vou ter que marcar um encontro Vou ter que me passar, tipo, pela minha irmã, tá ligado? Ele está respondendo Falou oi, amor Oxi Não, mas eu posso explicar isso Eu posso explicar Juro que ele nunca falou isso Eu acho Então explica Então explica Você pode explicar, explica Ó, amor É na amizade Assim, ser Ó, ó Não vai pegar ele de pancada O que ele está falando? Oi, amor Tudo bem? Eu falo tudo bem O que manda? O que manda? Ai, meu Deus do céu Tudo sim Melhor Agora Agora Ah, não, eu não falo Nossa Pronto Ah, eu estou cantando, menino, tá? Você mandou uma foto dos dentes de cavalo dele Vamos ver se você é bom de dar ideia, hein, homens, Léo Oxi Vai ele Vai ele Gravando Tá Ele falou Demorou pra responder Porque ele estava gravando Ó, está aparecendo a tela aqui na tela? Tá Ah, tá, tá Vou mandar um coraçãozinho pra ele É... O que você vai fazer agora? Nossa, agora já? É, que eu já quero agora Não quero marcar para mais tarde Mais tarde, mais tarde, eu quero fazer outra coisa Ele que tem que estar disponível pra mim Não é eu estar disponível pra ele Oxi, é verdade É, tá vendo? Ó, eu falei O que ele vai fazer agora? Ele está digitando Uhum Está digitando, mano Está nervoso, por quê? É, cara de Deus É, cara de Deus Eu não quero que você veja ele Não é hoje, rapaziada Você nunca viu ele? Tipo, eu já vi ele, tá ligado? Ah, não, tipo de encontrar em algum vídeo Nunca, né? Não Olha, ele mandou assim Estava gravando Depois está de boa Quer fazer algo? Andar, comer, sei lá Então Estava pensando em ir no shopping Ele é facinho assim? Ele é bem facinho Com você? Eu e você só Sem amigos Ah, eu falei assim Ainda estava pensando em ir no shopping Bora Eu falei Só eu e você Ele é agora Eu falei Sem amigos Aí Ele falou agora Eu falei Sim, já, já Só vou me arrumar Você vai junto também? Não Ela vai junto? Eu vou junto Ela vai junto? Você vai junto? Eu vou junto Ai, que bom Eu dou uma segurada na conversa Que conversa? Não sei se você Não vai ter conversa Só vai ter porradaria Não Você não vai ir junto E ficar lá Você vai ficar longe E coronado? Ele vai ir junto? O coronado vai junto Ah não, ele vai ficar sozinha? É Pra quê? Pra segurar a câmera Mano O que ele tá falando? Então Vai ser nove horas da noite O que? Vai ficar pronta O que? Vai ficar pronta Nove horas da noite Agora que entendi É Do jeito que você demora Mas vamos assim Eu toco Nossa, já valeu, hein Eu sou muito rápido Vou do jeito que eu tô mesmo Quer que eu te busco? Fala sim Ou não? Não, né? Pode ser burro Pode ser burro, Letícia Não é você que vai É eu Mas é burro, menino É pra você não ir Deixa eu ir Eu falei não Eu vou ir sozinha Aí A gente Se encontra Lá Eu já tô Tô quase 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 Pronta Porque estava gravando Em casa Eu já estou Eu já estou Bonita Que grata Já saiu Aí pensei Meu Deus Que pop Eu sou Estranho Ah O que? Cala a boca Que você tá dando em cima dele Sempre doa, né? É normal Ele falou só se sua mãe te levar Não quero que você vai de Uber Ah Fofo, né? Eu sei, mano Se bonita você sempre tá Arrumada ou não Cala a boca, o dentuço Não, não, mano Ah, não Ah, não Pode ser Nossa Marretão, marretão Marretão, velho Toma Marretão, velho Olha o cara dando em cima da minha irmã Você vai dar Ele tá dando em cima de mim Isso, você vai dar Você vai dar Isso, eu vou dar um áudio Aí, você Aí, ah, não Manda um áudio Pra falar que é você É, é burro, Rodrigo Fala assim É, daqui uns 20 minutos, então Beleza, Vinizinho É daqui uns 20 minutos, então Eu já tô indo pro shopping Vinizinho Nossa, agora ele vai falar Mano, ele nem vai se ligar que é eu, pai Tipo, mano Não tem como pensar que é eu Ele vai, mano Encontrar minha irmã E vai me encontrar, pai Mano, tipo, ele Eu quero ver a cara dele Na hora que ele me vê Eu também Nossa, na hora que ele me vê Rapaziada, vai ser tipo O encontro do século, tá ligado? Porque a gente nunca se encontrou Igual eu tava falando Então, mano Eu quero ver muita reação dele, tá ligado? No dia que eu vim espionar eles E eu tava vendo eles Eu tava, mano Tava sabendo de tudo que tá acontecendo Mas ele não sabe Que eu tava ali, tá ligado? Então, mano Eu acho que ele tem Ele tem medo de mim? Tem Muito medo? É, né? Porque agora são os culos Tá ligado, né? Vou quebrar ele Lá na frente do mundo Vou fazer ele passar vergonha Chamar dentro do céu Na frente de todo mundo Cuidado, cuidado O pequenininho dele Não, tá ruim Pode fazer É, tá bom Tá vendo? Só fecha a cara Já para de melo De, de, de De, de Melação Ele mandou um áudio aqui Deixa eu ver Tô ouvindo nada Ah, deixa eu não ver também É então, não tô ouvindo Então fechou então Vai dar certinho Porque eu tenho que Eu vou levar pra terminar de gravar Aí depois eu vou estar de boa Fechou então Vai dar certinho Porque eu tenho que Eu vou levar pra terminar de gravar Aí depois eu vou estar de boa Ele falou De boa Os dentão dele Mas viu Não vai de Uber não Não quero que você vai de Uber não Ele falou que você não vai de Uber Porque é perigoso Pega um cara esquisito Vai, sei lá Pega um cara esquisito E um cara jovem Da atrás Sei lá o que ele falou Ele falou Pra sua mãe te levar Pra sua mãe te levar A sua mãe te levar A sua mãe de boa Ah, manda ele Parar de convencer Isso aí Isso aí é papinho Papinho Então é eu E quem vai dar um burro Na cara deles também Sou eu Tá bom? Então tá bom então Rapaziada Então é isso mano Marquei com o vinho Dentuço aqui Deixa eu mudar O contato dele Não 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 O Léo Não Já é mucada Já é mucada Ele vai dar Foi eu que troquei Ele que colocou Amor da minha vida Maravilhoso Eu amo da sua vida Eu amo da sua vida Eu amo da sua vida Sai fora Sai fora Deixa eu colocar Amor da minha vida E meu prefeito maravilhoso Meu prefeito Vini Dentu São Eu vou trocar a saga Quando você me der o celular Eu vou tirar Coloca Vini Filho do Thiago Dentuço Vini Filho do Thiago Dentuço Olha aqui rapaziada Chama Mano Eu vou colocar logo Logo Esse emoji De dente Aquele dentão Ah não Ah não Coloca até um dente mesmo É mais legal Ah aquele que Um becinho Eu tô ligado A gente tá dando uma enroladinha aqui É pra ele pensar Na verdade não é a carinha de um maluquinho É o emoji do dente Dente Isso Esse dente é Rapaziadinha Então é isso mano Coloquei aqui ó É O nome dele Divino do Thiago Residentuço A minha irmã Já mandou um coraçãozinho Te amo Zé Ruela Mano Nós vai catar um dentuço Na boca Na bochicha Salafrário Se quiser eu nem falo nada Já chego na voadora Já chega bicudando o bicho Não vou nem perguntar nada Se ele tá ficando Vamos dar uma rasteira dele E vamos sair arrastando ele pelos pés Você tem coragem? Mano eu tenho muita Sai quebrando o bicho Segurança Não Ele pega segurança também Não é sério Mas nós tipo Vai chegar Ele vai tá sentado E não vai falar nada Não vai falar nada Nós já vai chegar lá Logo dá um bicudão Nas canelas do bicho Mano ele só não Ele só não pode cair de dente No chão Não vai quebrar o chão Não vai quebrar o chão Tipo Aí Vai ter que pagar O shopping aí Não é mancado Tá ligado? Tô ligado Eu acho que nós vai sair Quebrando ele Tá Tito Eu já vou mandar mensagem pra ele Tá Tipo avisando Eu tô com seu celular Mãe Oi Ó deixa eu falar pra você Acabei de marcar o encontro Com o Vini E eu que vou agora E eu acho que eu já vou chegar Bicudando bicho Não Não é assim Não é assim Claro Juízo Respeito pelos outros Respeito pelos parceiros De verdade Nossa Tá descendo de novo Minha mãe Cadê o celular? Isso aqui? É Você não vai devolver pra ela Não Ponto Que a Letícia Não eu já vou catar Eu já vou catar Bicudando bicho Você tem algum por exemplo Pra ajudar nós? Um martelo Uma faca Uma marreta Não Não quero ajudar Não 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 Vai estragar Esse negócio Sabia né Se pegar um dente Do bicho Mãe Então é isso Então é isso Cuidado Cuidado com o quê? Tá bom Não Vai ser má Não 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 Mãe Eu vou bicudar ele Vou pegar os pé dele Não vai ser Não Na Não Vai arrastar ele Fazer um zé Com ele Rodando no chão Assim ó Você vai ver Você vai ver O que vai fazer Não não vai chegar não vai chegar no vini não vai ficar mas que não é curioso não te interessa eu vou falar para ele chegando no shopping a gente já vai falar o lugar onde a gente pode se encontrar coronado na praça de alimentação melhor né é no burger king pode ser mais perto do burger king ali né no mac a gente quer comer mac ou burger king? a gente quer burger king? eu vou ficar no burger king então vamos ficar no burger king então vai ela vai ficar segurando a câmera ela vai ver o que eu vou fazer com o vini e vai eu e o coronado nossa vai ser massa avaziada então mano daqui uns 20 minutinhos a gente já sai de casa só para dar o tempo da Letícia ter se arrumado né que ela falei para o vini que ela ia estar se arrumando e assim que ela terminar de se arrumar né a gente vai lá para o shopping encontrar o vini mano e esse vídeo vai ser épico não perca tá ligado? não perca a gente está indo para lá bora? bora e você já ficou com ele? só para me saber não nunca caramba respeito para os irmãos a minha irmã já está pronta na verdade eu estava pronta pegou uma bolsinha não deve ter nada aqui dentro Tito então seguinte vou falar com o vini hum vou falar que a gente vai na frente do Burger King tá? beleza vini vamos se encontrar na frente do do Burger King tá vendo? aí pronto é que ódio fica quieta menina estou concentrando e ela respondeu? e eu já estou ouvindo minha mãe vai me levar só acho que ferrou muito tá? eu estou acelerada acelerada você não está vendo? tá bom tá bom continua 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 fica à vontade é da praia de alimentação ele está indo já vai demorar responde esse moleque anta aqui ó ele falou é da praia de alimentação não o seu Zé Ruela é não pode mudar é mas responde-se fala o Zé Ruela mesmo? é falando é claro é claro meu parceiro só para de ser burro para de ser burro para de ser burro não é dentuço agora é dentuço é dentuço é dentuço ele vai se treinar ele vai se treinar porque eu não falo isso você não fala? não eu não zoei não porque ele fica triste uuuuuh tá de brincadeira gente vai todo mundo nesse vídeo vai lá no comentário lá no youtube do canal dele e chama eles dentuço 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 como você acaba com a felicidade de uma pessoa bora agora bora 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 tá no carro já? já tá tchau mãe boa sorte para vocês obrigada viu mãe tamo junto viu eu te mando mensagem bora bora gente então assim que eu estiver chegando lá eu vou mostrando para vocês e hoje vai ser o grande encontro com o vini dentuço mano vamos acabar com a vida dele agora bom rapaziadinha chegamos já aqui no shopping mano bora bora será que ele já deve ter chegado? eu acho que chegou aqui do lado né tava aqui do lado mano eu acho que ele já tá tipo aqui será? nada isso já ia alongando de novo mas não ia dar um pau nele ai vai chegar e vai quebrar o bicho mesmo não vou nem falar nada você falou que pode não eu não vou falar nada eu vou chegar e inventar o bicho e mata leão e os caras vamo ver se o mega consegue ver ele primeiro de longinho? é tá vendo nenhum dente? nem eu tá vendo nenhum dente hein? não é ele ouvi? eu vi agora eu freguei tá lá longe é ele tá lá longe eu vi também vadiada olha ele tá ali mexendo o celular dá um zoom lá atrasão olha a minha via viu viu você vai lá mesmo? é eu vou lá não não é